Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou dar uma diquinha aqui com relação ao Cyberpunk 2077, a missõezinha, sabe, de soco na cara, pé na porta vou apertar aqui a letra P, tá, pra perceber aqui, gente, que eu tô com nível 48 já e a credibilidade tá no máximo o que eu fiz, gente, ó, eu deixei o meu corpo com 20, minha habilidade técnica com 20, reflexos com 10 e aqui também eu vou, tenho agora 10 inteligência, vou deixar 10 com moral, tá vou mostrar a minha buildzinha aqui que eu deixei, ó, deixa eu apertar o I aqui, tá pra perceber que eu tô totalmente full lendário, o que aconteceu, gente vocês vão perceber, né, de um tempo pra cá, que eu demorei um pouquinho pra poder chegar nesse nível aqui o que eu fiz, eu dei preferência, tá, vou pegar aqui o J aqui, ó pra perceber que a parte principal, não fiz ainda, tá vendo, aqui, ó eu não encontrei ainda com o nosso Takemura eu fui fazendo o que? Essas missões aqui, ó tem umas missões, não tem mais no meu mapa, tá que é missões de, aquelas missões que aparecem tudo aqui nesse missões terceiro plano, né, que é assalto e alguns objetivos mais simplesinho e com isso eu deixei no máximo tudo aqui, tá porque eu fiz isso aqui, gente, vai ter uma missõezinha secundária daqui, ó que é essa daqui, ó, que é pé na porta, isso ficou na cara, tá vendo aqui, ó você vai finalizar isso com muito mais facilidade se você deixar levar mais pro final o que aconteceu? Eu consegui, consegui bastante dinheiro, consegui bastante armas pode perceber aqui, ó, tá deixa eu dar paciência, gente, tá, deixa eu apertar aqui o I, na verdade, tá pode perceber aqui, ó, eu fiz um vídeo anterior pegando todos os itens lendários, tá e já deixei minhas armas aqui, já com todos os itens lendários, tá vendo aqui, ó tá, já deixei bonitinho aqui pra poder fazer o que? vou deixar essa daqui, ó, que eu não quero pacificação, quero dar porrada aumenta o dano no tecido crítico aqui, ó, isso aqui é melhor pôs isso aqui no lugar, show, tá o que aconteceu? Esse estatua aqui, ó, que eu percebo na minha armadura, tá vendo aqui, ó tatu, tá, esse estatua aqui antigamente tinha um lugar fixo, agora é meio aleatório que eles vão vir mas tem um lugar de meios que tem a chance de vir vou fazer um vídeo explicando depois aonde tem a possibilidade de vir isso aqui, tá, gente porque isso aqui, o que aconteceu? eu deixei aqui a minha armadura com 2054, tá e também aqui, ó, que interessante aqui, ó na minha cibernética, que legal deixa eu mostrar aqui, ó, que interessante, ó aumenta o dano causado a drones, unidades mecânicas, tá esse aqui é legal e aqui, ó, que interessante, ó restaura instantaneamente, 100% de vida máximo da vida, quando a vida cair pra zero, tá vendo? então aqui eu vou trocar soco com os caras aqui e se por acaso eu morrer, eu volto aqui de novo com mais vida, tá e eu deixei minha armadura também aqui com 300, tá e tô usando aqui, ó, importante, gente, pra ganhar as lutas tem que usar o braço de gorila eu não tenho ainda o lendário, tá mas esse é o suficiente pra você estar ganhando aqui também, tá como isso eu consegui bastante dinheiro e consegui deixar aqui meu, meu bichão forte, hein tudo lendário a ideia ainda é colocar lendário aqui, tá vendo? aqui tem um deslote aqui, ó eu tenho duas partes que eu não achei ainda, tá então pra isso que eu fiz aqui no jogo eu fiz todos, com bastante paciência, tá vendo? todas as missões secundárias eu fiz, né assim, até onde deixei e fiz as missõezinhas de assalto, tudo, ó uma parada limpinha, rapaz nunca ficou tão tranquilinha aqui, tá que a ideia é que eu venha pegar uma arma aqui que ela tá nesse cantinho, se eu não me engano tá vendo, ó vai ter aquela arma capanga eu quero pegar no nível máximo aqui eu vou tentar ainda, tá beleza? então vamos fazer aqui a primeira missãozinha aqui e choco na cara e bora lá aí, meus amigos vim lutar quem vai ser meu adversário? e aí? eu os dois? eu não tava esperando briga em equipe, mas tanto faz e aí? quem vai primeiro? não você ainda não sacou? esse corpo e esse aí é tudo a mesma pessoa então ué, tô vendo coisa dobrada? a gente era gêmeo o que você já deve ter notado gêmeos bem grudados acabou que a gente resolveu levar isso ao extremo daí instalaram um sincronizador de oscilação neural e agora bom eu uma pessoa dois corpos meus corpos fazem tudo juntos tudo então vamos tomar aposta, né? tá mas a aposta vai ser mais alta tá não vejo problema nenhum bora tem que gravar antes, hein? se você perder bora lá vamos pra briga vem com tudo, mané vamos lá passa o gorila a puxar vamos lá isso é fácil ó raio vou desbustar o modzinho que coloquei aqui também ó e aí? fora fora fica fácil, né? porque eu deixei pro último, né? já cansou que nem teu irmão? ou tá querendo mais? não é o meu irmão sou eu credo você? tá tão difícil de entender assim? toma teu prêmio valeu foi fácil, hein? gostei, viu? se preocupa não sempre tem outra luta fora de falar sozinho tá lendo o próprio pensamento lá escuta, é só de curiosidade mesmo vocês conseguem ler o pensamento um do outro? não, não mesma pessoa mesma pessoa mesmo os pensamentos se não fosse assim estaria tomando tarja preta incrível pelo menos tu passou do picadeiro pro ringue né? se enxerga isso foi fácil demais certeza que o medicânico não trocou outra coisa? parecia que eu tava lutando com dois retardados vai se fuder vamos lá, gente valeu, gente por que que foi fácil, gente? eu vou apertar aqui o i, tá? o que aconteceu? no meu braço mecânico aqui, ó em cibernética, tá? o meu braço mecânico eu fiz aqui, gente ó, prestem atenção, ó aqui, o braço mecânico, tá? eu instalei dois tipos de chipzinhos tá vendo aqui, ó o braço de gorila, né? causa um dano elétrico ele tem a pequena chance de aplicar choque aumentando o dano causado a drones, unidades mecânicas e robôs, tá? beleza? foi só uma opçãozinha que eu coloquei aqui também e aqui, ó derrotar o inimigo recupera completamente o vigor, tá? você pode estar colocando um outro aqui, tá, gente? acho que melhor seria esse aqui, ó dano físico, tá? eu queria mudar alguma coisinha aqui, tá? mas tá usando isso aqui pra matar agora é o seguinte, né? vou apertar aqui no J, tá? então tenho que fazer choque secundário ó lá pé na porta vamos bater no Glenn aqui, ó fala com o campeão já por último, né? e tem esse cara também aqui, ó vou lá rassar o trabalho dele vamos ver se eu paguei na finalzinha deixa eu ver onde ele tá aqui, ó pra vocês verem, né? fica muito mais simples fazer isso aqui, ó ah, só tem esse daqui, ó perto, né? ok, vamos lá vamos fazer isso aqui rapidinho vamos lá vamos ver se tem aqui um lugar pra gente um teleporte aqui tem um aqui, ó é vamos lá e o último depois deixa pro finalzinho vamos lá porque ficou o que aconteceu eu fiz todas as missões que tinham, gente pra poder deixar de boa aqui, entendeu? ó, deixa eu usar o teletransporte aqui, ó por licença porque isso aqui é muito forte essas missões que você pena um pouquinho né? de de ringue fica muito tranquilo aqui, entendeu? vamos lá pegar o teletransporte aqui é bom que você já vem a gameplayzinha aqui, ó vamos acho que tá mais perto, ó e aí vocês veem como funciona, entendeu? o que acontece o cyberpunk ele tem uma dificuldade, certo? quando você vai fazer missões missões de terceiro plano você vai ficando muito mais forte do que o jogo é, entendeu? com isso dá pra você fazer todas as missões sossegadas, tá? opa e aí, carron cadê o ringue? pegar esse carro aqui vai, vai, vai vai, vai ó é só vou pegar o caroninho, hein? valeu tem que ter polícia aqui perto, né? vamos lá falar com aquele cara também lá acho que é de boa consciência vou pegar o carro pra roubar só pra ir nesse pedacinho, né? vamos lá aqui tem uma arma ela é boa, mas confesso que agora não vai ser tão necessário, tá? talvez ele fique mais forte, né? quando ele vai vir bem alto e aí, ó quer pegar esse ríplico aqui, tá vendo? ui bora acaba forte dá pra abrir um buraco num tanque num soco e aí, tudo certo? você vai se mijar todinho de medo rapaz eu tô eu quero você tá oferta e fuzil aí, ó fuzil maneiro esse fuzil aí ó grade, né? onde tu arranjou isso? lembrança de quando eu servi por quê? curiosidade quer por um rolo é uma edição limitada, né? só fabricaram 300 dele nível KGB olha só então você manja de arma nessa porra, né? mas a gente não veio falar de ferro eu tô aqui pra quebrar osso e pra rachar cromo e aí? vai aceitar ou não vai essa porra? eu vou, mas eu quero eu quero fuzil também, ó não quero apostar mais, na real 18 mil mais um fuzil eu já te falei tô apostando tudo que eu tenho bota o fuzil pra rolo a não ser que tu esteja com medinho é? de você? eu tô pouco me fudendo pra você beleza? eu aposto o fuzil também bora vem comigo vamo lá, né? rapaz eu tô forte se fosse se fosse tu é o seguinte, meu amigo você pensa que eu tô aqui, é? vamo lá tô neve 48, rapaz aqui, ó, ó, ó as perninhas tá com medo não, né, florzinha? florzinha? vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá coitado, ó não dá nem pro cheiro ó, empurrou ó 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 defende ó cadê? só mais um rapaz é fácil demais e aí? oi, eu arranco tua língua fora ó ó bora me passa teu fuzil aí por cima da minha carne podre atrás dele ah é? então tô ó é assim? é guerra? então peraí, tô ó ó ó tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó e aí, difícil? prontinho aí, deu até experiência é difícil vier o filho pra morrer? é isso mesmo? valeu, gente valeu pelos itens aqui me xingou né? me xingou dançou beleza? tá aqui, ó vamos pegar nosso fuzilzão aqui né? e vamos pro finalzinho da luta já vamos no finalzinho também já tá aqui, né? vamos enfrentar o cara mais forte também valeu pelo fuzil rapaz vamos apertar o i aqui vamos ver como que tá os nossos itens aqui de arma ó gente, como eu vou fazer? prontinho, ó briga importante eu quero upar isso aqui, certo? vou vir aqui em criação vou vir aqui, ó olha só dá pra deixar ele no fuzil lendário ó criar beleza? com isso, ó o nosso fuzil vou apertar o i aqui pra vocês verem aqui, ó ele partiu pra deixa eu pôr aqui na mochila partiu pra ser ó vai ser lendário esse aqui ó, lendário aqui, tá vendo? tá? e a gente pode melhorar ele deixa eu colocar ele no lugar aqui, ó eu tô com umas armas boas, né? mas digamos que eu queira tirar puta, essa arma aqui também tá legal vou usar esse aqui, vai beleza? ó aqui, né? vamos colocar aqui, ó aumento dano do centro crítico dano crítico também é bom 3 chances de centro crítico e aqui mais dano beleza? tá? e posso melhorar minha arma também, tá gente? melhorar se bem aqui em criação tá? melhorias e agora vamos melhorar essa arma aqui, ó você tá no máximo já? não, pode melhorar, ó tá? já foi no máximo, hein? vou melhorar esse aqui também e esse aqui também vou melhorar um pouquinho mais e isso aqui também vou melhorar com isso, o que acontece, gente? eu vou usar uma coisa aí pra vocês aqui, ó deixa eu melhorar também tudo aqui, ó né? ficar tudo papais com a armadura aqui, tá? aqui tá no talo, hein? será que dá pra ganhar direto? acho que dá, né? vamos pôr isso aqui também e nossa botinha aqui, ó show? agora se eu vim aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa apertar o i aqui vamos ver aqui em estatística eu tô com 2.064 acho que é a mesma coisa, rapaz mas tá com 777 de vida, né? deixa eu só jogar fora uns lixos aqui, ó rapaz a minha ficou boa, hein? aqui e pronto tá bom aqui acho que você tem alguma roupa eu peguei alguma roupa aqui pra jogar fora? nada vamos pra última missãozinha? vamos lá vou apertar aqui o j e vamos aqui, ó secundário pé na porta rapaz, tem um Glenn aqui também já fiz isso aqui, já? esse aqui agora sou eu na cara raciar o cara, o último lá deixa eu ir embora daqui, ó vamos lá cadê? ah, tinha uma gordinha mas foi até que fácil matar ela, tá, gente? até polei aqui, ó vamos ver aqui onde tá o nosso último campeão cadê? aqui, ó aqui, ó pé na porta segunda cara Glenn, vamos lá tá? pé na porta falei com Glenn, o campeão vamos lá não é? deixa eu dar um um live um suportezinho pra sair vamos lá vixi, pai você vem aqui vamos nesse aqui primeiro vai aí, vamos ver lá qual que é do cara, né? aí eu gravo, né? porque se perder acho que tem que se perder, viu? eu tô muito forte se perder agora, rapaz, né? peço o carro aqui que eu vou atentar peço isso aqui, não mas bom que você acompanha uma gameplayzinha, né? com licença vou dar ré, hein? aí rapaz, carro vai do caramba, hein? eu tenho os carrinhos já mas dá vontade de ficar pegando aqui o carro da rua, entendeu? gasolina tá cara, né? tem que economizar gasolina, rapaz valeu pelo seu carrango seu carrango aí vamos lá fazer um vamos aproveitar aqui já e vamos pra esse cantinho aqui, ó tá bem pertinho daqui, ó bom que você tá acompanhando a gameplay como eu tô buildando as armas então o que eu fiz paciência no jogo é você fazer missões que ficam em terceiro plano de assalto, tá? tem algumas missões que são uns objetivos vamos lá né? vamos salvar aqui, né? deixa eu salvar aqui o jogo e, né? pera na porta na cara eu não sei se vai habilitar a última missão mas essa aqui é a terceira ou até essa aqui dá pra ganhar um carro coitado do cara aqui, rapaz vamos lá, vai e aí, meu amigo cheguei pra uma hora isso não é bico já pensou no que aconteceria se a gente dependesse? vem pra minha luta vamos lá, César eu mesmo o erro de puta mais forte de Glenn oi tá, buchuda já, bichinha Micaela, eu sei o que tô fazendo você precisa confiar carrão, hein? primeiro tu gastas uma fortuna em cromo e agora ah, esquece rapaz deixa o seu cacete por mim pra ver se ele aprende, tá? ele tá precessando vamos lá, meu avô Micaela Micaela, pera aí, caralho um carrão bonito, hein? olha, que máquina, hein? então, bora eu vou apostar o meu carro ou você coloca uma puta grana ou pode esquecer essa aposta vai, é? então, bora tá, eu cubro tudo certo? certíssimo bora? bora lá tá só na mão, hein? nada de sair tirando o nano fio ou louva-a-deus do cu, valeu? não vou tirar nada, não vamos lá sai, molecada da área aí vaza aí, vaza aí, molecada que o povo vai comer aqui vamos lá olha lá sai, molecada ó coloca o baculhizinho aí vai pra gente vamos lá é vamos cair no soco bora se liga eu não tô pra sacanagem vai, você faz assim? ó me deu um copizinho ó ó defendi toma 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 rapaz já vi, já vi coitado fácil, né? rapaz e aí e aí rapaz a bichinha tá buchuda, né? fica com o Edson eu quero o carro me dá a grana mas fica com o carro deixa você pode ficar com a grana e com o carro, vai a bichinha tá grávida, né mesmo? foda, né? é, vou dar vou fazer uma boa ação, né? deixa pra é deixa pode ficar com a grana e com o carro, vai pode ficar com tudo não vou tirar nada de você né, bichinha tá ali é sério? eu não brinco com isso escuta, eu nem sei como agradecer então não agradece, né? só tenta não perder o resto pode ser? é feita não pretendo ufa essa foi por pouco né? beleza e vai faltar a última lutinha aqui mas não sei se dá pra fazer até agora, gente vamos lá, gente vai ter uma última luta aqui deixa eu ver se se não tiver não sei se vai ter aqui a última luta aqui, ó tem aqui, ó rastelhar vamos ver se vai estar na última lutinha já, né? teve a primeira luta que eu fiz que era cadê? aqui? não, cadê? aqui, ó não, não o que que tá dizendo aqui? não tá a primeira luta cadê a última luta? cuide de outras coisas enquanto a alicina do Fred deixa eu adiantar o tempo, né, gente? vamos ver se vai melhorar aqui, ó apertar o i aqui vamos aqui em passar o tempo vamos deixar aqui passar tantas horas assim, ó tem que me ligar pra marcar a última luta, né? vamos ver se vai não foi? não falou comigo? é, aqui não liberou ainda a última luta vou ter que fazer mais algumas coisinhas mas vai ser tão de boa, tá, gente? por que que ficou fácil, tá? deixa eu ver se vai nada, né, ó tá aqui, ó não tá marcando a última luta ainda não tá? vai ser tranquilo o campeãozão lá porque o que acontece? eu tô muito forte, tá? então o que aconteceu aqui, ó deixa eu apertar aqui o p, né? p não, é o i, desculpa apertar o i o que aconteceu, gente? eu tô com muita armadura, né? eu tô todo lendário então o principal pra você ganhar com mais facilidade é ter armadura também aqui nos seus nos seus como chama isso aqui, ó vai ter o espaço tá vendo assim? pra você colocar os modzinhos tá vendo? você põe isso aqui, ó tá tudo, tá? o que acontece aqui? se eu vir em criação eu fiz as missões lá fora, tá? várias missões e eu consegui achar o que? os itens pra poder fabricar então eu posso fabricar mais eu posso fabricar isso aqui, ó isso aqui aumenta a malandragem, tá vendo? esse aqui, ó aumenta a resistência reduz a em 40% redução de efeitos negativos, tá? então isso aí vai fazendo conforme eu fui pegando as missões do lado, ó tá? então o que eu fiz aqui pra ficar tão forte assim? e olha que eu ainda não fiz a parte principal da missão, tá? eu fui fazendo o que? pra resumir aqui o nosso vídeo fui fazer umas missõezinhas aqui que aparecia aqui assalto, tá? as missõezinhas de boa pode ver que não tem mais nada, ó nadinha fiz tudo, ó rapaz a cidade ficou até o anjo aqui falou, gente? deixa eu ir lá aqui no vídeo esse aqui foi o vídeo do nosso site pra vocês mostrar um pouquinho assim, como é o meu minha jogatina aqui no dia a dia, tá? eu tô com quantas horas aqui já? deixa eu ver aqui deixa eu salvar o jogo aqui estou com 46 horas de jogo, hein? dá pra fazer um total de 80, 90 horas, tá? se você estiver com calma e curtindo as missões e lendo as histórias, né? que é muito importante também pra você conhecer um pouquinho sobre o mundo do Night City falou? deixa eu ir aqui no vídeo até mais, tchau!